Eeeita. João. Chega em consultação da virada cultural do Recife. Eu tô surpreso. Eu sou vindo do movimento da consola a respeito do movimento. Essa venda foi uma cardiacção. Porque a gente tem aqui que existe uma variedade cultural. Tem que ser muito tarde. Tem que ser equilibrada. Tem que ir no aparato da raça, que é só. Só no povo também a cultura, viu? E aqui é uma vez multicultural. Pessoal, o assunto é tudo que é arte. É arte e estrutura. Vem embora pra cá, porque o abanço é bom. Pessoal, João! Arrasou o museu!